Polícia militar prende autor por uso e consumo de drogas em Abadia dos Dourados. Na tarde desta terça-feira, os militares receberam denúncia de maus tratos a animais em uma residência no bairro Nossa Senhora da Abadia. No local, eles encontraram dois cachorros de estimação, aparentemente bem cuidados, de propriedade de uma senhora de 69 anos. Na casa também se encontrava um homem de 45 anos, que autorizou a entrada dos policiais para verificar se havia mais animais nos fundos da casa. Mas o que eles encontraram foi dois pés de maconha. O homem informou que o entorpecente era para consumo próprio. Também foi identificada uma bucha pequena e um cigarro de maconha em cima de um armário. Diante dos fatos, o autor foi preso e conduzido juntamente com o material apreendido até o quartel. Ele assinou o termo de compromisso de comparecimento ao juizado e foi liberado.